O reino é minha reintegração E a gente pensa no cheijão, fala Mas você tirou alto, hein? Vinde a mocidade Cristo está chamando A pele que é sua vida Ele que é sua vida Vinde a mocidade Cristo está chamando Ele que é sua vida E ele que é seu amor Vinde a Jesus Cristo está te esperando Com os braços abertos E está te chamando A sim Está te falando Se estás cansado E desanimado É só vir a mim Que eu vos amigarei O meu quarto é leve Eu julgo é sua vida Não te desalim E depois a obra eu farei Se estás hesitando Não te deixe novamente Diga não ao mundo E sim para Jesus Desde que ele entre Em teu coração aberto Se estás sendo Te dará destino certo E a tua vida E a tua vida Se transformará Te dará poder Te batizará No teu coração No teu coração No teu coração Fará reinar a paz E te mostrará Que só ele está te Sai Se estás hesitando Não te deixe novamente Diga não ao mundo E sim para Jesus Desde que ele entre Em teu coração aberto Se estás sendo Te dará destino certo Amém Abraza Abraza Abraza